A saúde pública na Bahia é a pior do Brasil em avaliação dos institutos. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o próprio povo. Vocês sabem que a central de regulação que vocês lembram dar o nome de fila da morte está matando muita gente diariamente. A gente precisa acabar com isso. Vocês viram o prefeito falar aqui da saúde e da educação, Jutaí? Você estava dando entrevista? Que a saúde e a educação da Bahia é a pior do Brasil. Antes de hoje é a pior do Brasil. É a vigésima sétima educação no Brasil. No Brasil. Isso dói o coração da gente. Você que ama a Bahia, eu que amo a Bahia.